Seu hotel A bandida tomou uns drinks Uma dose de tequila só pra se soltar E quer fechar com vida louca Viva a vida intensamente Toda hora muita emoção Quando eu acelero ela me arranha A unha grande da malandra Me machuca, puxa meu cordão Passe suíte, 18 quilates no pingente Jesus Cristo, aquele que me dá proteção Vem comigo No jet, no rasante, no banque doidão O protagirou A duzentos por hora sempre a milhão Vem comigo No jet, no rasante, no banque doidão O protagirou A duzentos por hora sempre a milhão A bandida tomou uns drinks Uma dose de tequila só pra se soltar E quer fechar com vida louca Viva a vida intensamente Toda hora muita emoção Quando eu acelero ela me arranha A unha grande da malandra Me machuca, puxa meu cordão Passe suíte, 18 quilates no pingente Jesus Cristo, aquele que me dá proteção Vem comigo No jet, no rasante, no banque doidão O protagirou A duzentos por hora sempre a milhão Vem comigo No jet, no rasante, no banque doidão O protagirou A duzentos por hora sempre a milhão É zicafank.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma